Fala aí galerinha do canal Globo Cardoso, aqui um videozinho curtinho fazendo um buraquinho Esse buraco aqui ó, vai ser a construção de uma surda galera, vai ser a construção de uma surda aqui Então o Matheus em cima no D6, já fizemos a limpeza da área né, só vocês vão aguardar aí, semana que vem vai estar o vídeo no ar aí Isso aqui é só, eu troquei com ele um pouquinho aqui hoje, pra explicar no vídeo né, explicar a forma que a gente tá fazendo Que eu vou postar o vídeo passo a passo, de como fazer o surda, entenderam? Desde o início da limpeza e tudo mais né Daí a gente ia trocar um pouquinho de máquina com ele agora, eu vou fazer um videozinho curtinho aqui, escavando um pouco Até pra vocês ficarem atentos, que daí vai ter o vídeo, eu trabalhando com o trator, trabalhando com a escavadeira Esse vídeo aí vai ser grande, vai dar a explicação toda aí desse açude né Tchau 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 aqui, eu acho. Bora deixar um likezão pra mim aí galerinha Bora likezão pro Cláudio Cardoso Bora lá que é nóis É isso Vamos lá. Vamos lá. Oh Hans, me dá uma dica aí o que eu tenho que fazer pra melhorar aqui. Dá uma dica aí pro Cláudio Cardoso ou Hans Josef Kuzmaier. Bicho, velho. Ô Rafael Mescolim, de Quatanguáces, Minas Gerais. Um abraço aí, velhinho. Vida que segue. Sabe que é nóis. Quem precisar, tamo aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Ah, gangorra. Eu tenho dificuldade pra algumas coisas ainda. Fazer buraco é fácil na escavadeira. Mas não dá nada, Curiçaga, não dá nada. Tudo tem o começo, né? Mas é isso aí, galerinha. Vou encerrar esse vídeo aí. Deixa um like e aguardem o vídeo grandão de... como fazer um like e aguardem o like. E como fazer um like e aguardem o like. Vamos embora. Fechou. Valeu, galerinha. Aquele abraço. Tem um bonezinho aqui hoje. Aquele abraço é nóis.